Olá, meu nome é Solimar Cristina, leciono com o quarto ano da Rede Municipal de Ensino. Hoje, vou dar para vocês uma aula de língua portuguesa. Então, hoje eu trouxe esta imagem. De que vocês acham que esta história falará? Ah, muito bem, do sapo. E para vocês, o que o sapo se transforma? Ah, geralmente o sapo se transforma em príncipe. Toda história, o sapo, obrigatoriamente tem que transformar em príncipe. Ah, na opinião de vocês, sim, né? Porque vocês não conhecem outra que ele não transforma. Mas hoje, nós vamos conhecer uma outra história. O outro príncipe sapo. É o título da nossa história. Era uma vez um sapo. Certo dia, quando estava sentado na sua Vitória Régia, viu uma linda princesa descansando à beira do lago. Todos vocês sabem o que é uma Vitória Régia, correto? Vitória Régia é uma planta aquática da região amazônica. O sapo pulou dentro da água, foi nadando até ela e mostrou a cabeça por cima das plantas aquáticas. Que susto essa princesa deve ter levado, hein? Perdão, ó linda princesa, disse ele com voz mais triste e patética. Será que eu poderia contar com a vossa ajuda? Assim ela perguntou. E o que vocês acham que ela vai responder? Ah, aguarde. O que posso fazer para te ajudar, sapinho? E o sapinho respondeu. Bem, disse o sapo, na verdade, eu não sou um sapo, mas um belo príncipe transformado em sapo pelo feitiço de uma bruxa malvada. E esse feitiço só pode ser quebrado pelo beijo de uma linda princesa. E você é uma bela princesa, certo? Vocês também acharam ela linda, certo, pessoal? A princesa pensou um pouco, depois ergueu o sapo nas mãos e lhe deu um beijo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? O sapo vai virar príncipe? Foi só uma brincadeira, disse o sapo. Pulou de volta no lago e a princesa enxugou a barba de sapo dos seus lindos lábios. Qual a sensação que a princesa teve ao beijar um sapo que não virou príncipe? Ah, nojo! Muito bem! Essa história foi tirada do livro O Patinho Realmente Feio e outras histórias malucas. Pensando de onde ela foi retirada, O Patinho Realmente Feio é uma história que o patinho é uma versão do cisne. Então, por isso, esta versão. E aí nós temos uma gravura, uma imagem da princesa beijando o sapinho. Agora, nós vamos interagir com o texto. Ou seja, mostrar que nós entendemos o texto. Qual é o nome desse gênero textual? Ou seja, o que esse texto é? Ele é um poema, um bilhete, uma lenda ou um anúncio? Um minutinho pensando. Muito bem! Acertou quem disse a letra C. Este texto é uma lenda. Este texto é um conteúdo que geralmente relata. Uma divulgação científica, um fato ocorrido, ou seja, um fato real, o modo de fazer um doce ou um fato imaginário? Pensando. Acertou quem disse a letra C. Um fato imaginário. Pois sapos não conversam. Qual é o trecho que apresenta a fala da princesa? Era uma vez o sapo. Perdão, ó linda princesa. O que posso fazer para te ajudar, sapinho? Será que eu poderia contar com vossa ajuda? Pensando. A resposta correta é a letra C. O que posso fazer para ajudar, sapinho? Perdão, ó linda princesa, disse ele com a voz mais triste e patética. Será que eu poderia contar com a vossa ajuda? Nessa parte do texto, o sapo queria fazer um pedido à princesa, Cumprimentar a princesa, fazer um elogio à princesa ou pedir perdão à princesa. Muita atenção nessa, para todos acertarem. Na verdade, o texto, a pergunta começa, Perdão, ó linda princesa. Mas ele não queria pedir perdão. Ele queria fazer um pedido. Perdão, ó linda princesa, disse ele com sua voz mais triste e patética. Qual é o significado da palavra subrinhada? Primeiro eu tenho que saber qual a palavra subrinhada? Muito bem, patética é a palavra subrinhada. Subrinhada significa Comovente, assustada, crítica ou animada? Comovente. E aí, pessoal, aonde que a gente acha o significado das palavras? Ah, nós encontramos o significado das palavras no dicionário. E todos vocês sabem que o dicionário segue a ordem alfabética. E através dessa ordem nós conseguimos encontrar o significado de muitas palavras. Tá bom? Use sempre o dicionário. Ele ajudará a resolver todas as questões. O fato engraçado dessa história é A esperteza do sapo em enganar a princesa, letra A. Letra B. O jeito do sapo se dirigir à princesa. Letra C. O susto da princesa ao ver o sapo. Letra D. A voz patética do sapo ao falar com a princesa. Pensem e vamos responder. Muito bem. O fato engraçado é a esperteza do sapo em enganar a princesa. Porque ele se dizia sapo que ia transformar em príncipe. Mas na verdade ele era apenas mais um sapo. O que leva o sapo a fazer o pedido à princesa é? Letra A. Seu desejo de quebrar seu desejo de quebrar o feitiço da bruxa malvada. Ou seu desejo de se transformar em um príncipe. Pense antes de responder. Acertou quem marcou a letra B. Seu desejo de fazer uma brincadeira com a princesa. Você concorda com a brincadeira que o sapo fez com a princesa? Justifique sua resposta. Olha pessoal. Vai ter alunos, que são vocês, que vão achar que o sapo está correto em fazer essa brincadeira. Porque ele se divertiu. Outros vão achar que não. Que ele não poderia fazer isso porque ele enganou a princesa. E a gente não pode enganar as pessoas. Então, qualquer uma das duas respostas está correta. Porque a opinião é de vocês e todas as duas têm uma lógica. Mas, acertou quem disse sim e quem disse não. Então, vai depender da justificativa. Agora, relembrando a lenda que você ouviu, escreva duas palavras do texto que sejam polissílaba. O que é uma palavra polissílaba? Polissílaba é uma palavra que tem quatro ou mais sílabas na divisão silábica. Por exemplo, Encarnação Tem quatro sílabas, então ela é polissílaba. Então, relembrando o texto, nós temos algumas palavras lá que dá para a gente poder fazer. Então, Quatro ou mais sílabas é a polissílaba. Trissílaba Trissílaba O próprio nome diz tri São três sílabas. Ela não tem mais de três, ela tem exatamente três sílabas. De sílaba Ela tem duas sílabas. E monossílaba, mono, 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 vem de um. Monossílaba, uma sílaba. Aí, vocês relembrando o texto, a lenda, vocês conseguem falar as palavras. Como nós temos várias possibilidades, eu não vou conseguir falar as palavras que vocês vão falar, porque temos várias possibilidades. E neste momento, está terminando a aula de língua portuguesa de hoje, eu quero agradecer de coração aos meus alunos, as famílias que, com muito amor e afinco, abraçaram esse projeto Aprendendo em Casa. Eu vejo a dedicação de cada um em fazer o melhor e parabéns a todos nós, professores, que a cada dia nos reinventamos e a CEMEC, que nos tem ajudado e dando essa oportunidade. Obrigada. Música 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 Música